Fala pessoal, beleza? Tô aqui com mais um vídeo testando estratégias, tá? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e bora pro vídeo, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar a estratégia 30 segundos alfa do Tom Freire, tá? O Tom, eu falei com ele lá, ele falou, pode fazer logo, então eu falei, beleza, vou fazer o vídeo. Peguei aqui então, assisti o vídeo no canal dele, tá? E é isso, mano, eu vou fazer a estratégia dele e é baseado em 30 segundos pra quem não conhece, certo? Basicamente, como funciona? A gente precisa de uma tendência inicial, tá? Aqui no caso tá criando uma tendência de alta, né? Uma continuidade de alta. E o que a gente faz nessa continuidade de alta? A gente pega uma vela de correção pra daí entrar contra, certo? Fechando essa vela de correção a gente vai contra daí. Aqui no caso, ó, fechando essa vela vermelha a gente já, entendeu? Ela ficando vermelha a gente já entraria com uma compra, sacou? Basicamente isso que funciona. Se ela ficar pra baixo ali, eu entro comprado, mas ela não quer ficar pra baixo. Vai ficar pra baixo, hein? Vou entrar. Entrei. Com base na correção, ó. Deu um pico lá em cima, bacana, muito legal, né? Deu continuidade de alta, certo? Ó, fez uma força compradora aqui, tá? Mas ela desceu já, rapaz. Vamos ficar confiante no trade, mano. Ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Voltou lá pra cima, tá? Bacana. Nossa, Robert, mas você pegou uma tendência muito curta. Mas é muito curto. 30 segundos é curto, né, velho? É de tamanho. Ui, deu vitória, né? Com base aqui na entrada de baixo. Acho que, ó, entrei no finalzinho aqui pra ela e foi vitória. Show, bacana. Mas vamos tentar achar uma tendência mais bonita pra vocês entenderem de fato como que funciona, tá? Mas a primeira ali já foi uma entrada bacana. Robert, você está na conta torneio. Claro que eu estou na conta torneio. Não é meu operacional, tá? Quando não é seu operacional e você vai testar uma outra estratégia, não é bacana você usar o seu dinheiro. Por quê? Porque você não domina aquela estratégia, né? Você não dominando aquela estratégia, você vai perder dinheiro, você vai chorar, vai fazer martingueio, vai fazer dead, blá, blá. Fazer muita coisa, você vai perder mais e mais e mais e mais e mais. A culpa vai ser de quem? Vai ser de quem? Você pegou a estratégia. Mas a pessoa não tem culpa que você usou errado, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Então, aqui, ó. Tem uma tendência de alta aqui, tá? Estão vendo, ó? Tendência de alta. A ideia dessa correção aqui seria pegar o quê? Você vai pegar uma compra. Mas eu não sei se eu posso pegar em relação ao tempo, tá? Porque vão ser duas velas daí que eu vou ficar baseado. Esse detalhe eu não sei e não tem no vídeo dele, tá bom? Então, eu não vou pegar esse ponto aqui. Tanto que tá rompendo por enquanto ali. Então, vamos ficar de boa. Vamos ficar tranquilo, vamos ficar favorável, tá? Aqui, Robert, o que que tá acontecendo aqui, Robert? Aqui é uma tendência de baixa, gente, ó. Tendência de baixa, né? A gente faz o quê? Faz o oposto. Tá subindo, a gente entra... Nossa, desceu. É, não entra. Vamos ver outra. Ero japonês. No ero japonês, é uma situação diferente. É diferente, né, Robert? Não tá muito definida uma tendência. Porque, ó, aqui, ó. Não tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá fazendo tchan, entendeu? Não tá fazendo tchan, tá fazendo tchan. Se tá fazendo tchan, a gente não pega. Vamos pro outro lugar. Vamos fugir pro outro lugar, baby. Aqui, aqui tá mais claro, ó. Aqui tá aparecendo... Não clara operadora, tá, gente? Tá mais claro de... Mais fácil de entender. Ó, tendenciazinha de alta, né? Aqui foi um candlezinho de baixa. Aí pegava comprado, né? É isso. Ó, ia tá rolando trade e ia rolar pra próxima vela. Mas eu não sei se é acima de 30 segundos, você pode pegar a entrada, mano. Por isso que eu tenho que saber desse detalhe aí. Então, se você ver esse vídeo aí depois, fala pra nós no comentário aí, mano. Comprei aqui, ó. Pô. Deu uma lateralizaçãozinha aqui, né, velho? Talvez isso daqui dê loss por causa da forma que eu peguei, tá? Criei que eu peguei errado. Desculpa, Tom. Tá bom? Vamos ver outra. Aqui tem esse de baixa. Aqui tá bacana, ó. Continuidade de baixa bem forte, né? O primeiro candle de correção que der, a gente pega vendido. Certo? Nossa senhora! Essa aqui eu peguei errado, eu acho, hein, mano? Não tem... Eu acho que eu fiz cagada nessa daqui, pessoal. Não vamos nem considerar, não. Aqui ficou bem lateral, ó. Tá? E acabou rolando ali em cima. Ó. Nossa, marquei, hein, pessoal? Uia! Se voltar aqui, eu pego, hein? Peguei aqui. Desceu bacana aqui, pessoal, ó. Desceu bem legal, desceu bem legal. Nossa, que derretida foi essa? Mas não volta ali em cima. Ela não vai voltar ali em cima. Ela não tem essa coragem. Aí, só porque eu falei, ela vai... Olha só. Foi isso só eu falar, só. A velha, ela tá me desafiando. Eu falei, ela não tem coragem. Ela teve, mano. Ela subiu. Meu senhor! Teve coragem? Ai, mas teve vitória. Deu vitória, né? A anterior não contou, porque eu peguei numa lateralizaçãozinha aqui. Tem que pegar realmente numa tendência, igual ele falou. Tá? Ele falou, pega numa baixa. Na correção, você pega junto com a baixa que tava acontecendo. Falei, beleza. Pega numa alta, pega junto com a correção que era da alta. Que já é outra coisa, já, tá, gente? Já corrigiu até demais. Vamos ver. Aqui, ó. Baixa, correção. Pô, viu? Era assim, mais ou menos, que era pra pegar. Aqui, ó. Tá em tendência de baixa, né? Uma continuidade de baixa. Mas aqui, a partir daqui, já tá uma alta. Tá bem bacana, né? Tá bem forte. Bem forte, né, mano? Aqui teria sido bacana pra essa estratégia, ó. Vamos tentar verificar aqui o que rolava. Se bem que eu não sei, né? Por causa dos 30 segundos ali. Então, tem que ser mais na prática do que ficar olhando pra trás. Um parque que eu não tenho aberto ainda é este. AudiCAD. Quem tem AudiCAD, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, baixa, né? Correção, peguei. Nossa! Ainda mais com esse candlezão de alta que deu. Tende a ser bem legal a baixa. Tá com? Fez uma correção bem bacana. A tendência de continuar caindo é boa. Né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha só que bonito! Parece uma garota de Ipanema, velho. Olha que coisa, entendeu? Não. Tá derretendo bem legal. Vamos ver se a gente acha outra coisa legal aqui enquanto isso. Nossa! Olha essa derretida no Nizido USD, mano. Foi pra outro planeta essa entrada. Olha isso. Não tinha entrada aqui, tá, gente? Só tô mencionando que a vela foi longe demais. Não temos outra oportunidade nos outros pares. Aqui até teria, né? Mas tá acima dos 30 segundos lá. Do 30... 30 segundos, Robert. Yes! 30 segundos, mano. Mamito. Papito. Caio, Muriquito. Aqui, ó. 5, 4, 3. Outra vitória, né? O loss que a gente teve foi porque eu peguei a entrada errada até agora. Por enquanto tá só vitória. Como dizem aquelas músicas gospel, né? Com Deus essa vitória. Com Deus essa vitória. Vamos ver. Se ela fizer uma vela de correção aqui na frente. A gente pega vendido, né, mano? A gente vai lá pra baixo com a vela. Ela vai pegar baixo, Robert? Vai pra baixo, mano. Aqui, ó. Um candlezinho de alta. Vendi. Uia! Ó, tá embaixo ainda. Tá na TV de baixo ainda. Vai derreter. Tô confiante no Tracy, né, mano? Tem que derreter isso aí, mano. Não pode ter mandado a face, não. Falou que faz reversão ali, então pega a vela pra baixo, mano. Vamos ver. Ui, não vai descer, velho. Peguei erradinha, mano. Fiz uma cagadinha, mano. Tá? Ó, aqui deu um pico. Aqui não tem nem como negar, né, que fechou a vela verde, ó. Se voltar, eu entro vendido, mano. Volta. Volta. Volta pra mim, não volta pra ele. Pra ele. Vem. Vem pra mim. Quero te pegar. Vou te pegar. Não rolou, velho, gente. Não subiu. Aqui também eu não vi. Marquei. Deu o quendulzinho verde. Vai descer. Eita, nós. Eu acho que eu peguei uma sequência ruim aqui, galera. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui eu vou pegar no final dele também, se ele fechar verde, tá? Pra mesmo ainda. Porque eu não sei se é só pra cima, só pra baixo de 30 segundos. Eita. Nossa senhora. Só pra baixo de 30 segundos. Ou se nos últimos aqui conta também, tá bom? Então, vamos ver aí. Eita, corrigiu de volta ali em cima. Se fosse só abaixo dos 30 segundos, essa entrada não valeria, tá? Então, vamos ver. Vou fazer das duas formas aí. Fiz a forma 1, tô fazendo a forma 2 agora. Aqui, tá fechando as 30 segundos. Vamos pegar abaixo dos 30 segundos. Foi um loss de 3 em piu. Vamos ver, vamos ver. Ó, essa daqui tá abaixo de 30 segundos, ó. Ela ficando verde. Eita, volta lá pra cima. Volta, volta, volta. Volta lá. Vai lá pro céu. Pro alto. Vai lá ficar lá no alto. Sobe. Ela ficando lá. Aqui em cima, tá? A gente pega uma venda. 5, 4. Peguei. Peguei bacana. Nossa, espichou no final. Vamos ver se ela corrige. Se ela corrigir, é bacana pra gente. Se não corrigir, a gente até chora, né, mano? É, velho. Se a gente tomar loss nessa aqui, a gente já acaba, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai descer, hein? Nossa, subiu muito, velho. Eita, nós. Esse aqui deixaram nós soltar a voz. Agora aguenta, nós. Tomei loss aqui, pessoal. Aqui deu mais açãozinha, mas foi loss, mano. Foi abaixo dos 30 segundos e tava numa tendência de baixa ainda. Agora rompeu essa baixa. Ó, aqui também tá abaixo, ó. Peguei. Abaixo do tempo. Vamos ver, vamos ver. 4, 3, 2. Eita, derreteu bastante, velho. Mas fechou com uma verdinha. Fechou com uma verde, tá dentro do operacional. A tendência aqui é a próxima. Respeite a região. Vocês gostam de vídeo assim, pessoal? Testando a estratégia, mostrando como funciona, como que eu tô pegando. Se eu tô pegando errado, tô pegando certo. Tô testando, dando o meu melhor aqui. Vê se vocês gostam. Mais uma vitória rondando pra conta. E a gente tá, quando o placar, já não sei mais quando tá o placar, velho. Ah, eu não faço ideia. Vamos ver. Tô fazendo mais. Que seja em tendência de baixa. Ou alguma fechando vermelha em tendência de alta. Não, não. Vai ser a nossa última da noite, hein? Vamos ver. Tem que esperar os 30 segundos, né? Porque é 30 segundos alfa, não 44 segundos alfa. Ó, aqui fechou. Um verde. Pega uma compra. Nossa, eu me jogou lá em cima, cara. Sacanagem essa maminha. Jogou muito lá em cima, mano. Jogou muito lá em cima. A entrada era aqui embaixo. Aqui é uma entrada de venda, hein? 7, 6, 5. Entrei. Pronto. Eita, nós. Vai descer, vai descer. Eu tô acreditando no trade, mano. Aqui foi bem legal. Peguei certinho na exaustão. Jogou lá pro alto. Aqui também peguei certinho. Tá? Vou puxar os pares aqui, ó. A Udicad. Eita, a Udicad tá emocionante. E o GBP já foi vitória, já. Já tá garantida, já. Aqui tá emocionante, ó. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Pegamos um loss aqui no Udicad, mas no EURGBP foi linda, velho. Foi linda, ó. Fui lá pro espaço. Aqui. Ai, mano. Eu tô gostando de pegar essas entradas. Tô gostando de usar a estratégia dele. É legal. É legal. Não vou mentir, não. É legal. Ó. Pequeno vermelho. Peguei. Ai, Robert. Fechou um martelinho aqui. Fechou, mano. Mas é 30 segundos. 30 segundos, creio que não vai respeitar padrão de vela, tá? Vamos ver se sobe. Eita, nós. Deu aquela espichada pra baixo. Ó. Eu falei que não respeitava padrão de vela, mas tá respeitando. Ui, ó. Calou minha boca. Sobe, 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 sobe. Sobe o último segundo e não foi. Não deu. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Fiz com bastante carinho aí pra vocês tentarem entender como que é a estratégia. Espero que tenham gostado mesmo. Fiz da melhor forma que eu consegui entender. Se não é assim, peço desculpas, né? O que eu entendi basicamente é, você tem uma tendência de alta, certo? Uma tendência de alta aqui. A maioria dos candles numa tendência de alta são verdes, né? Por isso, pelo fato disso, que a tendência é de alta, certo? O candle fechou numa baixa, né? Você pega comprado. Por quê? A correção, você vai de acordo com a continuidade pra alta. Correção, a continuidade pra alta. Correção aqui não deu certo. Mas acontece, velho. Nenhuma estratégia é perfeita, tá? Aqui, ó. Tá numa tendência de quê, gente? Numa tendência de baixa, tá? Tendência de baixa acontece. Meio que dos candles são vermelhos, né? Uma correção. Aqui, trece do loss também, ó. Mas aqui em cima, ó. Correção acaba sendo bem legal, bem funcional a estratégia, mano. Correção, vitória. Correção, vitória. Correção, vitória. Correção, Camila. Brincadeira. Correção, vitória. Correção, Marina. Brincadeira. É. E com esses números, né? Com essa singularidade que a gente fez aqui, funcionou. Foi bem bacana. Foi legal de usar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui tá rolando uma estratégiazinha aqui, ó. Vou deixar rolando enquanto eu tô dando tchau pra vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos aí. Fala, ó, mano. Ó o vídeo que o Robert fez lá da estratégia do Tom, mano. O cara fala umas piadas ruins, mano. Mas o vídeo até que é legal. Entendeu? Manda meu vídeo pra galera. Comenta aí, vê o que vocês acham. E coloque a estratégia que vocês querem que eu teste, gente. Eu testei a do Soneca. Testei a do Gustavo Ramos. Testei... Não lembro. Testei bastante estratégia já. Né? Testei a MHI, inclusive. Testei... A minha estratégia foi a primeira que me deu vontade, né? De começar a fazer essa série. E aqui não tá dando certo também, velho. Eita, não. Eu subi mal aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Vai rolar o final aí. Soneca vai subir. E... Não subiu, velho. Mas é isso. Valeu. Falou.